Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Pintura em Tecidos e Crochê e eu venho trazendo aqui pra vocês hoje todas as bailarinas juntas, olha aí! As sete bailarinas juntas. Mas antes que eu comece a falar de todas elas e as medidas, né, que eu fiquei de passar pra vocês, eu vou pedir aí pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu joinha e compartilhar os vídeos que ajuda aqui no canal, tá bom? Compartilhar os vídeos e também venham ser membro do canal. Por R$ 7,99 mensais, vocês vão ter outros vídeos mais, muitas coisas mais lá dentro do Seja Membro, tá bom? Tem várias bonequinhas lá para vocês, ok gente? Então, se vocês também quiserem comprar minhas apostilas de riscos de bonecas, eu tenho três apostilas, a número um com 25 riscos, a número dois com 45 riscos e a número três com 35 riscos, totalizando 105 riscos de bonecas novas no tamanho certinho, já prontinha pra vocês estarem pintando e trabalhando com bonecas novas aí pras clientes de vocês e também querendo comprar meus panos de prato, é só entrar na descrição do vídeo pra comprar as apostilas, comprar meus panos de prato, tanto com crochê ou sem crochê, eu vendo também, eu vou deixar aí na descrição do vídeo meu telefone, tá? Meu WhatsApp, é só me adicionar, tá bom gente? Dados, recadinhos, vamos lá. Então, estou trazendo pra vocês aqui todas as bailarinas, tá? Que eu ensinei aqui no meu canal por esses dias, tá? Foram sete bailarinas, totalizando aí uma coleçãozinha pra uma semaninha, tá? Aqui eu fiz as sainhas de crochê delas, que já também ensinei aqui no canal, tá? Aí, já ensinei junto com as bailarinas, eu já ensinei essa sainha super simples, com restinho de linha, vocês fazem essas saias, tá bom? Olha essa aqui com cabelo diferente, tá? Tudo aí no canal, entra ali onde está escrito Cristina Pintura em Tecidos e Crochê e vai em vídeos, olha o cabelo dessa aqui também que diferente. Vai ali em vídeos que vocês vão ver todos os vídeos, essa também é diferente, ó. Todos os vídeos que eu já ensinei aqui no canal, inclusive essa coleção aqui, olha. Olha! De semaninha das bailarinas. Eu vou ver se eu consigo também pintar a coleção das meninas de pomar, a coleção das meninas de cozinha, que mais meninas de jardim, pra mim poder estar mostrando pra vocês o que eu já ensinei aqui no canal, gente. Acho que já chega aí quase sem riscos de bonecas que eu já ensinei e já deixei nos meus grupos do Facebook e do Telegram, pra que vocês possam também estar pintando, tá? Então, aqui eu usei tinta puff, ó, tinta puff é tudo que eu tenho que passar ainda, ó, e elas vão ficar pufadas, tá vendo? Essas florzinhas aqui é tudo com tinta puff, ó, tinta puff, tinta puff, tudo que eu vou pufar, a única que não tem tinta puff é essa daqui, que ela tem um brilhozinho, né, aqui, mas eu não coloquei tinta puff. Mas que eu vou estar passando, puffando e enviando para cliente, né, porque essas bailarinas estão praticamente vendidas e olha que tem mais gente querendo, mais gente querendo, tô falando pra vocês que pintar as bailarinas é venda certa. E aí, minha gente, eu vou estar aqui passando as medidas de cada bailarina aqui pra vocês, tá bom? Eu vou dar só uma passeadinha a mais aqui pra vocês estarem vendo, olha que coisa mais lindinha, gente, muito linda, né? E tudo aí que eu já ensinei no canal, tá aí, ensinei por esses dias. Então, vamos lá, esta bailarina aqui, a primeira, tá? Eu não coloquei em ordem, tá? Eu não coloquei em ordem todas elas do que eu ensinei no canal, então vamos lá. Vocês vão aí no canal, eu vou vendo, né, os vídeos aí que eu ensinei e aí vocês vão ter mais ou menos uma base aí das medidas, tá? Que eu pintei as minhas bailarinas, agora vocês podem também fazê-las maior ou menor, tá bom? Dependendo da peça onde vocês vão colocar, o tamanho que eu usei aqui pra um pano de prato está excelente. Então, esta daqui, tá bom? Ela mede quarenta centímetros de altura por vinte de largura, tá? Então, quarenta de altura por vinte de largura. Essa de amarelinho aqui, ela mede quarenta e quatro de altura por quinze de largura, tá? Ela é bem magrinha, tá? Ela é mais magrinha, o desenho dela, então, é mais fininha. Então, ela mede quinze de largura por quarenta e quatro de altura, tá? Essa daqui, ela mede trinta e oito de altura, sempre confundo, de altura por vinte e três de largura, tá? Essa daqui, gente, essa de azul, ela mede quarenta de altura por dezenove de largura, tá? Essa próxima aqui, ela mede trinta e oito de altura por vinte de largura, tá? Essa verdinha aqui, ela mede trinta e oito de altura por vinte de largura. E esta daqui... Não pode faltar ela, né, Mabel? E esta daqui, ela mede quarenta e dois de altura por vinte e seis de largura, tá? Eu pedi tanto pra Mabel vir aqui em cima, gente, mas, ó... Não tem jeito, né? Ela quer ficar aí. Então, ó, está aqui as medidas tudo certinho das bailarinas, vou deixar aí, tá bom? Ah, não vou deixar na descrição do vídeo, não, vocês vão ter que assistir o vídeo pra saber. A largura das bailarinas, largura e altura, tá bom? Vocês têm que assistir o vídeo pra saber, porque não adianta colocar... Ah, não sei que eu coloque aí a vermelha, a mede tanto, a amarela... Não, mas vocês vão ter que assistir o vídeo. Assistam o vídeo pra vocês saberem as medidas da bailarina. Não vou colocar na descrição do vídeo, vocês vão ter que assistir, tá bom, gente? Vou dar mais uma passadinha aqui, é um videozinho rápido, pra mostrar pra vocês esta linda coleção de bailarinas, olha aí. Muito linda mesmo que elas ficaram e elas ficam maravilhosas. Se vocês pintarem, me marquem lá no meu Facebook, no meu grupo, tá? Do Telegram, do Facebook, mostrem para mim o trabalho de vocês com as bonecas que eu ensino aqui no meu canal, com as bailarinas. E vamos trabalhar, vamos vender muitas bonequinhas, que é o meu intuito aqui com vocês, tá bom? Ensinando para vocês. Meu canal aqui, ele ensina, mostra tudo, não esconde nada. Tá bom, gente? Então, é isso. É um vídeo rápido, só mostrando para vocês as medidas das bailarinas e mostrando para vocês como elas ficam lindas. Sainha que eu já ensinei no canal, sainha com restinho de linha, gente. Olha, é o restinho do restinho da linha. É muito pouca linha que você usa, tá? Então, as bailarinas são perfeitas pra fazer, pra quem tem pouquinha linha. Os barradinhos também, aqui ainda falta fazer o barrado, alguma já está pronta. Opa, já está pronta. Então, aí é só colocar um barradinho de crochê pequenininho aqui, não precisa exagerar também no barrado, né? Caso você não goste de fazer um barrado muito grande. E as sainhas são pequenininhas. Então, essas bonequinhas são ideais pra quem não tem muita linha, né? Quem não está conseguindo comprar muita linha, que tem restinho de linha. E também, pra quem, assim, não gosta de fazer crochê muito grande, saias muito grandes, né, gente? Então, essas sainhas são ideais pra... Essas bonequinhas são ideais pra vocês colocarem. Podem também fazer sainhas de tule, vocês podem fazer sainhas de tecido. Fiquem à vontade, tá? Pintem as bailarinas. Tá bom, minha gente? Então, um videozinho rápido, só para mostrar as medidas e a riqueza que ficam as bailarinas. Olha aí elas todas. E vem passando também uma outra bailarina ali. Olha aí. Como elas ficam lindas, né? Todas juntinhas, tá? Então, é isso, gente. Olha aí. Se apoderou. Vai, Mabel. Vai pra lá, Mabel. Ela tem que aparecer, né, gente? Não tem jeito. Espera só um pouquinho. Deixa eu tirar a Mabel daí. Ai. Pronto, gente. A Mabel, ela quer aparecer. Não tem jeito, né? Então, vamos lá. Olha lá como elas ficam lindas, ó. Lindas, 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 tá? Então, é isso, gente. Agora, se preparem para pintar outras bonequinhas que eu vou estar trazendo, diferentinha. E também, saias novas. Aguardem que vão vir outros desenhos lindos também aqui no canal para vocês. Tá bom, minha gente? Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.